Eita menino, meio do vaqueiro, dia 19 de agosto, a gente teve o prazer de comemorar mais uma data em homenagem ao vaqueiro nordestino e a gente fica muito feliz em trazer a bodega aqui na fazenda do Viana e encontrar essa molecada aí que estão dando um recado para o Brasil que vaqueiro merece respeito e que vaqueiro tem valor. Encontro mais um aqui quem? Nosso amigo Zé Armando, que está aí no sucesso daqueles coisados do tamanho das coisas, que tem no meio das coisas. Zé Armando, é gostoso cantar para essa galera, um molecão ainda que tem você, um garotão, é prazeroso cantar para a vaqueirama do Brasil? É bom, eu gosto muito a gente cantar. Você canta um pedacinho de uma música que identifique os vaqueiros do Brasil? Ela me conheceu ganhando um salário, mesmo assim me chamou para alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede, só tinha um armador e as paredes Tô me juntando agora, tamo comprando as coisas, fogão e geladeira, uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz, tô feliz, agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da orto, bom, abra para os vaqueiros aí, chama na pressão E agora, música nova de José Armando e Lula Gomes, como o homem é do meio, entende de tudo, ela entende menos do que eu, né? Porque eu entendo demais, né? É O que é que vai acontecer agora? Uma dobradinha aqui, Lula Gomes e nosso amigo José Armando aqui, a música nova de José Armando Como é o nome da música, José? Pará, pará, vou cantar o textinho aqui Cheguei no baixo, meia negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Não chama na pressão que a gente chama no pizeiro Cheguei no baixo, meia negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Não chama na pressão que a gente chama no pizeiro É o quê? Parapara, parapara, papá Parapara, parapara, papá Charmão Diga aí um recado aí pra esse povo Ei, cara, ei Você que tá aí do outro lado aí Ajuda o negócio do véio a crescer Ajuda o rapaz aqui, né? Pensa o nome mesmo Zé Lorota Zé Lorota, né? Segue o rapaz aí, né? Zé Lorota, viu? Chama na pressão Ajuda o negócio do véio a crescer Valeu, gente Tchau, tchau